Encontramos-nos aqui neste abençoadíssimo santuário de Mater Boni, Concilia de Nazano, Nossa Senhora do Bom Conselho de Nazano. Tão extraordinária a história que eu lhes convido agora a acompanharem de perto essa maravilha. Em meio a uma atmosfera de paz e bênçãos seculares, ergue-se em Genazano, na Itália, uma igreja bela e nobre, de proporções harmônicas e distintas, dedicada desde sua origem à Nossa Senhora do Bom Conselho. Em seu interior, na nave lateral esquerda, encontra-se uma pequena capela especialmente construída para abrigar um afresco milagroso. A pintura, aplicada sobre delgada crosta de reboco de 31 centímetros de largura por 42 centímetros de altura, retrata Maria Santíssima com inefável e materno afeto, amparando em seus braços o Menino Jesus, ambos encimados por um singelo arco-íris. As cores do afresco são suaves e finos os traços dos admiráveis semblantes. Os habitantes de Genazano denominavam de Santa Maria del Paradiso esta imagem que miraculosamente viera até a sua cidade, ou porque acreditavam ter ela descido diretamente do céu ou pela sua extraordinária beleza. Alguns chamavam-lhe Madonna della Piazza. A imagem era ainda conhecida pela simples invocação de Madonna del Genazano. Porém, os frades agostinianos continuavam a chamar ao seu convento e à sua igreja de Santa Maria do Bom Conselho. Essa multiplicidade de nomes durou até o século XVII, quando se generalizou a invocação de Bom Conselho. Os papas, nos seus documentos, empregaram sempre essa denominação. E, finalmente, a liturgia a consagrou de modo definitivo com a missa e o ofício da Mãe do Bom Conselho. A cidade de Genazano Genazano fora domínio da família Colonna e é um autêntico exemplo das cidades medievais fortificadas. Devido às guerras frequentes, ora contra bárbaros e infiéis, ora entre senhores feudais, as cidades eram construídas em locais que dificultassem o assédio de tropas inimigas e facilitassem a defesa. Eram circundadas por grossas muralhas com sentinelas a postos. E o melhor aproveitamento de espaço exigia ruas estreitas, muitas vezes íngremes devido às condições da topografia. Vendo à distância aquele amontoado de casinhas modestas e sem ornatos, é uma cidade de camponeses, notam-se todas as qualidades da vida campestre de outrora. As casas, construídas de pedra, com telhados resistentes, são simples e velhas. Melhor se diria que elas são vetustas, uma vez que tantos séculos de laboriosa existência lhes conferem inegável respeitabilidade. O passar do tempo foi modelando a cidade e é visível em todas as construções. Aqui, uma muralha corroída pelas intempéries. Ao lado, uma parede escalavrada. Mais adiante, uma escada desgastada pelos passos de dezenas de gerações. Na quase totalidade das construções e dos ambientes, nada que denote grande riqueza, mas sim um bem-estar digno, vivido sob a influência da religião e da civilização cristã. Um arco de pedra, simples e gracioso, em cima do qual um escudo com as armas da cidade, adorna o tortuoso muro, pontuado por ameias. Sob o arco, um calçamento bem cuidado e sem a monotonia geométrica dos traçados modernos, dá acesso ao interior da área fortificada. Ruas de traçado irregular, estreitas e sinuosas. Quase se diria que os habitantes de Giannazano tinham horror à linha reta. São vias e construções não projetadas, abertas pelo caminhar cotidiano das gerações. Surgiram espontaneamente, organicamente, na medida do necessário e do possível. Uma casa se constrói porque há um espaço vago. Uma rua se abre respeitando a posição da casa. Em seguida, uma escada ampla ou estreita comunica duas ruas em grande desnível. Um arco reforça duas construções contíguas, mas, ao mesmo tempo, adquire uma função estética. Aí está patente a presença do trabalho de todos, o que lhe dá uma personalidade própria. E todos se sentem identificados com aquele conjunto que reflete um pouco das características de cada um e de cada estirpe. O afresco tem mais de sete séculos de existência, ignorando-se onde, quando e por quem tenha sido pintado. Será obras de mãos angélicas? Terá vindo do paraíso? A impressão que se tem ao vê-lo mais de perto é de que suas cores estão de tal modo frescas que se diria que o artista, humano ou angélico, mal acaba de concluí-lo. E, para melhor protegê-lo, colocou um cristal à sua frente. A realidade, entretanto, é bem diversa. Transladado por anjos da cidade albanesa de Scutari até Genazano, encontra-se ele há mais de 520 anos, inexplicavelmente suspenso no ar, junto à parede da capela da igreja de Nossa Senhora do Bom Conselho. Scutari é uma pequena cidade da Albânia, incrustada em uma escarpada colina. A seus pés correm dois rios, o Dina, que nasce nas montanhas, e o Bojana, nascido do lago de Scutari. É da cidade de Scutari que nos chega a primeira notícia da imagem que mais tarde seria venerada em todo o orbe católico sob a invocação de Mater Boni Concilie. Todos os albaneses sabiam que em Scutari se venerava uma imagem de Nossa Senhora de traços suaves, atraentes e maternais. Aparecida havia já 200 anos, nunca souberam quem tinha sido o autor. Contavam as tradições que a imagem fora trazida do Oriente pelo Ministério dos Anjos na mesma ocasião em que a Casa da Sagrada Família se trasladara miraculosamente de Nazaré para Loreto, na Itália. A bela imagem, cujo santuário se tornara o principal centro de peregrinações do pequeno país, era a ocasião de graças para toda a população. Porém, em 1361, os turcos invadiram Kroja, a antiga cidade grega da Albânia. Foi o primeiro golpe da longa agonia de uma nação. A situação parecia perdida. Muitos começaram a abandonar o país. Uma noite, dois soldados foram despedir-se de sua mãe e protetora. Ante os olhos atônitos deles, a imagem destacou-se lentamente da parede e foi envolvida por uma nuvem branca e luminosa, dentro da qual se distinguiam com perfeita nitidez a imagem sorridente da Virgem, amparando em seus braços o divino Infante. A imagem elevou-se até certa altura e seguiu o rumo às águas do mar Adriático. Foi se deslocando sempre em igual direção, ao mesmo tempo em que fazia entender aos dois soldados albaneses que queria ser seguida por eles. Com fé e estufo moral, análogos aos de São Pedro andando sobre o lago de Genasaré, ambos não hesitaram. Foram caminhando milagrosamente sobre as águas. Assim como Deus, no Antigo Testamento conduziu o povo eleito, assim também a nuvem portadora do miraculoso afresco, durante o dia protegia-os nas ardências do sol e à noite intensamente se iluminava. Nesta épica travessia, percorreram eles, não se sabe em quantos dias, os mais de 300 quilômetros até que a imagem atingisse o território da catolicíssima Itália. Tchau. 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 Tchau.